Tô brota na treta, na vinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer um zé, um zé, um zé Tô brota na treta, na vinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer um zé, um zé, um zé Tchau, tchau